Salve torcedores das Caínas, como vocês estão? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal, como vocês já sabem eu me chamo Jacó e esse é o canal Portal Gigante da Colina. Olha só a novidade no Vasco. O grande Felipe Coutinho está pertinho de voltar para o time. Ele rescindiu o contrato com o Aston Villa e agora parece que vai vestir a camisa do Vasco de novo. O legal é que ele aceitou ganhar bem menos só para jogar pelo time que ama. Mas essa não é a única novidade. O Vasco está procurando reforços para melhorar o time, especialmente depois de perder feio por 5 a 1 para o Flamengo. Um dos nomes que o Vasco está de olho é o do zagueiro Raul Gustavo. Raul Gustavo, que tem 25 anos, jogou emprestado no Bahia em 2023 e voltou para o Corinthians depois de se recuperar de uma lesão no joelho. Ele não está tendo muitas chances no Corinthians e por isso o Vasco começou a conversar com os empresários dele para ver se ele vem jogar em São Januário. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. Até agora, o Vasco ainda não fez uma oferta oficial pelo Raul Gustavo, mas o técnico Álvaro Pacheco quer muito um novo zagueiro depois que Guelri Medel saiu para o Boca Juniors. O Raul Gustavo não tem jogado muito no Corinthians, só fez 6 partidas nesta temporada e foi expulso em um jogo importante. O contrato dele com o Corinthians vai até o final de 2024, mas ele está disposto a ouvir propostas de outros times. No momento, o Vasco tem os zagueiros Maicon, Léo, José Luiz Rodrigues, Robert Rojas e João Vitor. E a janela de transferência só abre em 10 de julho, então vamos ver o que vai acontecer até lá. Ah, e o próximo jogo do Vasco pelo Brasileirão é contra o Palmeiras, no Allianz Parque, nesta quinta-feira, 13h, às 21h30. Vamos torcer para o Vasco sair vitorioso dessa vez. Agora chegamos ao final da notícia, e se você é um torcedor fanático, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu trago mais notícias do nosso gigante da colina. Fiquem ligados. Fiquem ligados.